Obrigada ao Presidente José Manuel Boa Vida por todo este esclarecimento e deixar aqui também alguns contributos para além desta questão que trouxe a petição sobre os textos rápidos e portanto todos estes contributos que vão nos deixando também ajudam-nos aqui a melhorar o nosso trabalho. Mas ainda mantendo só nos textos só para aqui esclarecer aqui só uma situação, relativamente à entrada da petição e à argumentação que estava na petição, verificou-se que houve alterações de cenários. Portanto, aqui na petição falava de uma vacinação lenta e viu-se que neste trimestre houve uma vacinação exponencial, um aumento de vacinação exponencial. Os utentes com diabetes também passaram a ser prioritários e isso foi uma questão essencial. E também verificou-se que houve um aumento dos testes, um aumento também de disponibilização dos testes nas farmácias e aos cidadãos. Referia aqui na petição a disponibilidade de testes sem receita médica e isso verificou-se no entretanto, portanto neste espaço de dois meses. Também a disponibilidade de testes de forma gratuita às populações de risco através das administrações regionais de saúde e municípios. Portanto, começamos a ver aqui realmente um acesso muito mais fácil a este tipo de testagem. Também no Parlamento Europeu já se fala em acesso gratuito aos Estados-membros dos testes PCR. Também houve investimento agora, uma aprovação do Conselho Europeu nestes testes. Portanto, se acredita que, tal como se verificou na vacinação uma dinâmica de prioridades e também um acesso à vacinação ainda mais rápido, agora prevê-se a vacinação antecipada à data prevista de pessoas jovens, dos 30 aos 40 anos, agora em junho. Portanto, verificou-se aqui cenários mais favoráveis do que inicialmente tínhamos previsto. Se acredita que também na testagem haverá essa mesma velocidade à medida que também são produzidos e são acessíveis muitos mais testes e se deverão ou não ser cumpridos os critérios que são estabelecidos pela Task Force para que salvaguarda-se e proteja aqueles grupos que são de maior risco e que poderão estar em maior vulnerabilidade. Então, se devemos ou não cumprir esses critérios que parece-nos também essencial o foco nesses grupos. Obrigada.